Oi. Olá. Alô. Clique para aqui em compartilhar. Share. E olhe o link para este vídeo. Olhe o link para este vídeo. Olhe o link para este vídeo. Olhe o link para este vídeo e você vai ver que é um link para este vídeo. Você não precisa de um link para este vídeo. Então, quando você compartilhar um vídeo de YouTube, tudo que você precisa é o número de aniversário. Você não precisa de um link para este vídeo. Você não precisa de um link para este vídeo. Você não precisa de um link para este vídeo. E você pode usar o link para este vídeo. Oh, yeah. Let's see here. Let's see if I can actually see myself while I'm doing this. Kind of hard to see myself and see you. I need my glasses to see you. There we go. So, you can obviously see that one of my eyes is a lot stronger than the other one. That's why I can light cigarettes with it. Who is that for? Daggy or somebody? I don't know. Apparently, way too interested in glasses are four eyed people.